e aí galerinha tudo bem quando a gente pegar um smartphone na qual ele liga você vê que tem imagem no display lcd só que a imagem está bem escurinha você vê pouquinho no display isso significa que o backlight não está funcionando ou por algum motivo ele deixou de funcionar e hoje a gente vai analisar um pouquinho o circuito responsável por prover essa tensão de funcionamento a gente vai utilizar aqui o nosso samsung gti 8552 que é o nosso galaxy win então abrindo aqui pessoal a gente já está aqui no circuito responsável por prover a tensão de alimentação dos leds do display lcd esse circuito ele é conhecido como circuito boost conhecido também como conversor dcdc step up conhecido também como inverter em que consiste esse circuito? esse circuito consiste em pegar uma tensão baixa e converter ela para uma tensão mais alta nesse caso ele pega a tensão da bateria e converte em uma tensão de 26 volts que vai alimentar o barramento de leds que existe dentro do display lcd a primeira coisa que a gente destaca aqui pessoal é o ci principal de circuito que é o 603 que no caso esse 6 aqui ó marcado por esse bloco ele é o 603 esse circuito integrado ele possui 6 pinos sendo que o pino 6 aqui é o pino vim é o pino de alimentação dele a gente pode destacar aqui também o pino EN que é o pino ENEL o pino VOUT que é o pino de saída a gente tem o pino FB marcado aqui FB que significa feedback pino GND e o LX então como é que funciona pessoal esse circuito integrado? ele recebe uma alimentação aqui ó vindo deste ponto aqui passa através desta bobina aqui ó L601 e vem aqui através desta linha aqui ó até o pino 6 e aí o circuito integrado está alimentado só que tem um detalhe aqui pessoal para esse circuito integrado sair funcionando ele não depende apenas da tensão de alimentação ele precisa que alguém habilite ele para esse funcionamento então além da tensão de alimentação no pino 6 eu tenho que ter também aqui no pino marcado EN o pino ENABLE uma tensão que vai habilitar o circuito integrado para fornecer um PWM aqui no pino 1 que vai chavear entre esta bobina aqui e este diodo aqui e este diodo aqui então aqui neste ponto pessoal é aplicado um PWM uma onda quadrada para quem não sabe pessoal PWM significa modulação por largura de pulso e aí a partir deste PWM vai passar aqui por este capacitor esta bobina e este outro capacitor e vai surgir aqui no finalzinho uma tensão de 26V que é a tensão que vai alimentar o backlight do display agora é o seguinte pessoal esse ponto aqui ó marcado LED P 26V e esse outro ponto aqui marcado LED N significa que aqui é o positivo e aqui é o negativo das barras de LED então uma vez esta tensão de 26V aplicada ao backlight do display LCD ele vai acender só que aqui no pino marcado feedback ele vai receber um retorno desses LEDs e esse retorno pessoal é utilizado por este circuito integrado aqui para algumas funções e uma delas e é uma das principais funções ele vai fornecer para o circuito integrado o U603 a informação de quanto de tensão está saindo aqui ó no LED underline P 26V porque que isso é importante? isso é importante pessoal porque o backlight dos LEDs ele funciona com uma tensão fixa de 26V então essa tensão não pode variar então o que acontece de acordo com a variação de tensão que tem aqui no positivo dos LEDs no caso os 26V se essa tensão variar cada vez que ela variar a tensão aqui no pino feedback vai ser uma tensão diferente e aí o circuito integrado sabe qual frequência de PWM ele tem que fornecer aqui ó de tal forma de tal forma que aqui na saída pessoal olha aqui nos 26V eu vou ter exatamente 26V para alimentar o backlight do display LCD então pessoal dependendo do smartphone dependendo da forma que for ligados os LEDs se esses LEDs forem ligados em série e se chegar a queimar um LED por exemplo chegar a abrir esse LED o circuito aqui vai estar interrompido então não vai chegar a tensão aqui no outro lado para o pino feedback e automaticamente o circuito integrado vai desligar desligar o PWM aqui no entre o diodo e a bobina por que que ele desliga esse PWM pessoal? ele desliga esse PWM porque o circuito de controle dele está defeituoso então como o circuito integrado não está sabendo o que que está acontecendo aqui ele não sabe se tem 20V se tem 50V ou 30V ou os 26V para evitar que tenha uma tensão excessiva o circuito integrado se desliga automaticamente então pessoal chegamos ao final eu falei aqui o básico desse circuito aqui esse circuito aqui é um circuitinho simples do Galaxy Win mas existem circuitos mais complexos que fazem a mesma função mas de forma mais complexa e que a gente deve sempre estar estudando para poder aprender essas diferenças e não se perder na hora da manutenção então vamos lá vamos lá vamos lá